Eu tô jogando Night Crowes e pensa num jogo Pay to Win. Mas como bom Free to Players que somos, a gente farmou bastante diamante, conseguimos comprar os passes de montaria e de visual de armas e guardamos tudo que a WeMade deu pra gente poder tá sumonando de uma vez só. E esse aqui foi o resultado de tudo que a gente conseguiu acumular nessas últimas semanas. Antes da gente começar a invocar, esse aqui é o nosso Codex aqui das montarias e esse é o nosso Codex dos visuais de arma. E agora sem mais enrolações, vamos lá. Eu vou começar então fazendo aqui as invocações de tudo que não é pack, por exemplo. Esse aqui é um packzinho, é um baú de seleção, então eu vou deixar pra sumonar por último. Uma outra coisa que também nós temos aqui é uma diretiva. Nós temos uma diretiva tanto para visual de arma quanto para montaria. E a gente vai tentar completar um pouquinho dessas diretivas aqui também pra gente poder conseguir mais tentativas. Sem mais enrolações, vamos desbloquear tudo isso aqui e começar a sumonar. Eu vou começar então sumonando as coisas de arma. Vamos sumonar esse aqui, que são os piores que a gente tem. Vamos lá. Conseguimos aqui mais dois verdes. Legal. Vamos sumonar mais esse aqui. Mais um verde que eu não tinha. Fizemos mais um Codex. Nice. Acredito que esse aqui de baixo seja um ruim. Mais veio mais um verde. Mais veio mais um verde, completando mais a diretiva. E agora vamos sumonar esse aqui também, que é ruimzinho. Opa! Mais um pouquinho de verde. Vamos aproveitar aqui. Vamos sumonar logo os azuis. Como esse aqui é garantido. Vamos ver já. Opa! Dois visuais que a gente não tem. Armamos mais Codex ainda. E agora vamos para o sumonzinho. Eu espero não conseguir nada lendário aqui. Eu sei que a chance é muito baixa. Mas eu não quero conseguir nenhum lendário. Conseguimos mais uma arma, que a gente não tinha mais uma. A gente completa o Codex Verde. Nada aqui também. Veio uma só. Muito ruim. Opa! Isso aqui já veio um pouco mais. E por último... Boa! Ó, olhando aqui na diretiva de visual de arma, a gente ainda precisa de seis para fazer essa primeira. A gente vai conseguir, porque a gente tem as invocações garantidas. Mas acho que a gente não vai passar disso aqui, não. Vamos lá. Vamos sumonar mais esse, que é o último. E... Opa! Saiu alguma coisa aqui. Vamos ver. Azulzinho. Beleza. Oh, e veio a última aqui. Nice. Conseguimos mais Codex. Bom demais. Ganhamos mais acerto. Beleza. Completamos mais aqui. Vamos sumonar e depois a gente vai combinar. Tem mais uma verdinha aqui. Beleza. E olha só. Faltou 15 sumonadas aqui. Vamos ver se a gente consegue completar esse. E a gente já fica bem próximo. Aqui a gente conseguiu o visual raro e completamos esse aqui. Muito bom. Vamos combinar. Temos 18 combinações. Poucos verdes. Nada. 15 combinações. Aqui na diretiva a gente precisa de 20. Então a gente não vai conseguir fazer. Mas de qualquer forma. Vamos ver se a gente consegue pegar mais algum azul aqui. Opa. Conseguimos. Veio dois azuis. Beleza. Mais três. Mais dois azuis. Nice. Então fechamos aqui. Com isso aqui conseguimos mais uma de recuperação. Tudo certo. Aqui no visual de arma é algo que eu não estou focando. Então para mim meio que tanto faz. Infelizmente faltou aqui. Tentar combinar mais dois. E vamos ver. Dependendo da nossa sorte aí durante a semana. Talvez eu consiga pegar isso aqui também. Agora a gente vai para a montaria. Eu vou fazer a mesma coisa. Vamos começar sumonando aqui. Os piores packs. Veio mais um verde. Não veio verde nenhum aqui. Deu ruim. Vamos sumonar tudo aqui. Sumonar esse. Opa. Veio bastante verde. Nice. Esse aqui veio um só. Vamos sumonar os azuis logo. Boa. Nice. Não veio mais nada aqui. Vamos abrir esses packs aqui. Eu vou pegar tudo para a montaria. Como eu falei para vocês. Visual de arma para mim. É uma coisa que eu não quero focar agora. Vamos lá então. Vamos começar por esses packs aqui que são os piores. Beleza. Veio mais um pouquinho de verde. Mais verdes. Beleza. Mas vamos continuar sumonando aqui. Mais um. E mais outro aqui. Boa. Esse aqui que está de um em um. A gente veio aqui. Mais. Bastante verde. Beleza. Opa. Brilhou alguma coisa aqui, hein. Vamos lá. Beleza. Mais uma montaria azul. Nice. Mais combine para a gente. E. Opa. Brilhou de novo. Vamos lá. Mais uma montaria azul. Opa. Montaria nova. Nice. Ganhamos aqui. Codex. Vamos lá. 13 pacotinhos de 11, hein, mano. Bora, WeMade. Bora, WeMade. E aí. Nossa. Veio bastante verde, hein. Bora, WeMade. Normal, né, mano? Normal. Vamos lá. Nada. Nada. Opa. Brilhou de novo. Bora. Mais um azulzinho. Olha, novo. Mais Codex. Opa. Opa. Pelo menos mais um épico, hein. Pelo menos mais um épico. Nice. E esse épico... E esse épico eu não tinha. Boa. Mais Codex. Vamos para o próximo. Opa. Nada. Opa. Brilhou de novo. Go. Mais um azulzinho. Mais Combine. Nada. Mais uma vez. Mais um azul. Repetir. Repetidão. Mais um azul que a gente não tinha. Então, mais Codex. E... Tá. Fechou aqui. Ganhou bastante Codex. E a gente conseguiu completar aqui algumas diretivas. Essa aqui deu bom. Inclusive aqui, ó. A de invocar épico. Nice. E vamos continuar sumonando. Vou começar por esse pacote aqui. Geralmente não tem nada, né? Esse aqui também é uma azul garantida. Se eu não me engano. Entre azul e épico. Provavelmente vai vir uma azul. É isso. E vamos lá. Vamos continuar. Que tristeza esses dois pacotes gratuitos aqui, hein? E por último. Opa. Brilhou. Mais um azulzinho. Que a gente não tinha mais Codex. E vamos para as últimas sumonadas antes da gente combinar. Aqui é tudo verde. É bom para a gente poder combinar azul. Brilhou nada. Opa. Mais um. Pelo menos mais um azulzinho. Olha que a gente também não tinha. Nós fizemos bastante Codex. Opa. Mais um. Mais um. Esse a gente já tinha. E... Eita. Beleza. Ganhamos mais Codex. Eu vou confirmar essa montaria aqui. Não tem para que eu não confirmar. Então conseguimos pelo menos mais um épico. Fizemos bastante Codex aqui de raro. Então olha só. Pegamos mais três Codex aqui. Então já valeu bastante a pena até agora. E vamos para as combinações. Combinar verdinho. 44 combinações de verde. Bora. Pegamos mais Codex. Ou seja, pegamos montarias que a gente não tinha. E conseguimos completar mais aqui. Vamos aproveitar e vamos sumonar. Antes da gente ir para o outro. Vamos sumonar logo. Aqui azulzinho. Beleza. E aqui não veio nada. Vamos lá de Combines. Mais dois. Nada. Mais um. Não tem nada. E temos cinco combinações de épico, hein? É agora. Bora. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo meio. Uh! Já catamos mais um épico. Nice! Como aqui é garantido, eu vou pular. E esse épico aqui a gente já tem. Mais um! Nossa! E God, hein? Esse aqui a gente não tem não. Esse aqui a gente não tem não. Vamos lá. Azulzinho. Azulzinho de novo. E azulzinho de novo. Boa! Pegamos um repetido e um que a gente não tinha. E pegamos uma montaria azul que a gente não tinha também. Obviamente. Vamos confirmar aqui essas montarias. Eu vou confirmar essa também. Eu poderia roletar para tentar pegar mais codex. Mas montaria repetida dá a gente possibilidade de combines de montaria lendária. E a gente ainda conseguiu aqui mais dois aqui. Esse aqui de tentar combinar montaria épica. Esquece. A gente não vai ter essa possibilidade. Felizmente. E seria muito bom pegar esses dois tickets aqui. Mas como somos free to player. Pegamos mais dois aqui. A gente tem mais um combine nesse aqui. Ok. Mais um épico. Nice. Vamos pular. E o burrinho. Azul viajante. Então a gente já está aí. Com duas montarias. Para a gente poder ter o nosso combines para lendário. Falando nisso. Provavelmente eu não vou conseguir mais. Então a gente vai. Como a gente não vai ter mais summons para fazer. Eu vou vir aqui e vou utilizar esse item aqui. O único que a gente consegue é realmente aqui o combines de épico. Vamos realizar aqui. E veio uma montariazinha azul. E é isso. Conseguimos várias montarias azuis. Várias montarias épicas. Infelizmente não conseguimos a nossa montaria lendária. Que mudaria muito o nosso personagem. Mas é isso aí. Só por fim aqui. Ontem eu acabei também comprando aqui. Os passes dos novos itens que lançaram. E como eu achei que não ia dar nada. Eu acabei combinando para já equipar o personagem. E a gente conseguiu aqui uma tiara. Mais sete. Eu consegui colocar dois de defesa e dois de acerto. E conseguimos uma joia aqui. Eu consegui colocar mais seis. E isso aqui eu ainda vou roletar. Mas deu muito bom aqui para o nosso personagem. A gente ganhou bastante desenvolvimento de ontem para hoje. A gente estava aí com 103, 104 desenvolvimento. Agora a gente foi para quase 117. Então isso aqui é bastante desenvolvimento. Mas é isso aí. O lendas ainda não veio. Mas com o tempo provavelmente a gente vai conseguir. Se você curtiu esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever para não perder os próximos conteúdos.